Que comienza la fiesta! Lendário Rubi Saudade Mister Gato! Dale meu lendário! 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 DJ Tubarão, no comando do lendário Rubi Saudade Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Lápate la cara, ponte tu bolchera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colores Y tus pelos sueltes mejor, para bailar así Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Agora Renan Cedes, produzindo para aparelhagens mais tradicional do Pará Rubi Lápate la cara, ponte tu bolchera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colores E tu pelo sueltes mejor, para bailar así Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Lápate la cara, ponte tu bolchera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colores E tu pelo sueltes mejor, para bailar así Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Com vocês, a lenda viva das aparelhagens O lendário Rubi Saudade Dale, meu lendário Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Abre os olhos, fóxate a cara, mira que no tengo a la cama Primeira vez que estou chorando Não posso acreditar, não posso acreditar Nunca pensei que ia chorar Menos por um amor, menos por teu amor Ai, 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 me duele o coração Ai, 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 me duele por teu amor Ai, 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 me duele por teu amor Ai, 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 me duele por tu amor Ai, 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 me duele por tu amor Estou lorando E escondi Mas não posso crer Mas não posso crer Renan Costa e Renan Cedez Uma década levando a você alegria, emoção e recordação Seleção Renan Cedez do Pará Volume 1 Digital Rubi, saudades Primeira vez que estou chorando Não o posso crer Não o posso crer Nunca pensé que ia chorar Menos por um amor Menos por tu amor Ai, 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 me duele o coração Ai, 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 me duele por tu amor Ai, 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 me duele o coração Ai, 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 me duele por tu amor Ai, 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 me duele por tu amor Este é o lendário Rubi, sempre poderoso E aqui é Tubarão, no lendário Rubi Saudade Rubi Saudade O primeiro você nunca esquece Basta de pedir, basta de pedir perdão Sempre o volverás a fazer Já não quero mais, já não quero mais sufrir Me engañaste, que vou fazer? Uma carta me chegou, um viernes por a noite E em ela me dizia que estás arrepentido Que te perdoe, que te perdone a Deus Porque eu, eu não te perdone Que te perdoe, que te perdone a Deus Porque eu, eu não te perdone Que te perdone Para que, se sempre o volverás a fazer Vem, te pedir que te perdone a Deus Porque eu, eu não posso Renan Cedês de Vila Campinense A história passa por aqui O povo gosta Basta de pedir, basta de pedir perdão Se sempre o volverás a fazer Já não quero mais, já não quero mais sufrir Me engañaste, que vou fazer? Uma carta me chegou, um viernes por a noite E em ela me dizia que estás arrepentido Que te perdoe, que te perdone a Deus Porque eu, eu não te perdono Que te perdoe, que te perdone a Deus Porque eu, eu não te perdono Que te perdoe, que te perdone a Deus Porque eu, eu não te perdone Que te perdoe, que te perdone a Deus Porque eu, eu não te perdone Dá-lhe uma pedrada, meu lendário Uma nova era chegou Lendário Rubi Saudade Aqui tem história de verdade Faz a pedra Lendário Rubi Saudade Lendário Rubi Saudade A CIDADE NO BRASIL 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 Canadá, 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 Canadá Si, si O venho para o pésar, o seu dedo Oi, meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai Só vim, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai Só vim, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai O meu, já parece que eu me amelie, o meu, todo mundo Oi, meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai, ai O meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai, ai Só vim, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai, ai Só vim, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai, ai O meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, ai, ai O meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, 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 ai O meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, 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 ai O meu, já parece que eu me amelie, oi, ai, 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 ai Este é o lendário Rubi, sempre poderoso Ei, tu com você, ei, você quer nos comer Ei, tu com você, ei, você quer nos comer Ei, tu com você, ei, você quer nos comer Ei, ei, tu com você, ei, você quer nos comer Ei, ei, tu com você, ei, você quer nos comer DJ Tubarão, no comando do lendário Rubi Saudade Cadiz Lipsa With names like Exxon One Ramos International Big Midnight Rubens My Stone Uncompetent Liquidized One Spore Vibrations Best Combo Under Ladies and gentlemen Black and gentlemen Be your back Cana, Costa, arrepia Bepson, rola o som, traz o som, deixa com destino Homie Misty Miss Miss Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Quando eu a vi, tão bela bailar, solando o pistão, eu tocava a lambada Baila meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar, e não cansa dos pés Baila meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar, e não cansa dos pés É bola e dança a frase, aí é o que mais amo, eu nunca cansei É bola e dança a frase, aí é o que mais amo, eu nunca cansei Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, só louco por ti Que mulher me apaixonei, amei seu amor Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, só louco por ti Que mulher me apaixonei, amei seu amor E se arrasa e arrebenta Remence desde o Pará, a nossa alegria é fazer a sua alegria Quando eu a vi, tão bela vai parar, solando pistola, eu tocava a lampada Vai lá meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar e não cansa dos pés Vai lá meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar e não cansa dos pés É bola e dança as frases, ai é bom, mas já, eu nunca dansei Sei, 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 sei É bola e dança as frases, ai é bom, mas já, eu nunca dansei Sei, 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 sei É mulher que eu sei, 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 sei Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, só louco por ti Que mulher, me apaixonei, amei seu amor Ai mulher, eu me encantei, ai mulher, só louco por ti Que mulher, me apaixonei, amei seu amor Dá-lhe meu lendário Uma nova era chegou Lendário Rubi Saudade Aqui tem história de verdade Este é o lendário Rubi Sempre poderoso O primeiro agente nunca esquece, eu vou dizer porquê Tradição e qualidade há muitos anos pra você É uma história de amor que a gente não pode negar Poderoso, firme, forte, sempre, sempre, em um lugar Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Todo mundo já conhece, mas não custa relembrar Que o todo poderoso é o melhor som do parar Qualidade digital de verdade pra você É tão puro e cristalino o som que a gente pode ver Rubi O poderoso Rubi Rubi O poderoso Rubi Rubi O poderoso Rubi Rubi O poderoso Tu sabes, filho Renan Costa e Renan Cedês Uma década levando a você alegria, emoção e recordação O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê Tradição e qualidade há muitos anos pra você É uma história de amor que a gente não pode negar Poderoso, firme, forte, sempre, sempre, em um lugar Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Poderoso Rubi 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 Poderoso Obrigado, meu Deus